Djokovic vence batalha legal contra o governo australiano. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é segunda-feira, dia 10 de janeiro, e inicio compartilhando com vocês matéria, que é nosso atual destaque no site Brasil 247. O número um do mundo, Novak Djokovic, foi libertado da detenção pela imigração australiana na segunda-feira, após vencer uma ação judicial para retomar sua tentativa de conquistar o título recorde de Grand Slam no próximo aberto da Austrália. O juiz considerou que a decisão do governo na semana passada de revogar o visto do tenista para entrar no país era irracional e ordenou que Djokovic fosse libertado. A situação de Djokovic tem sido acompanhada de perto em todo o mundo, criando tensões políticas entre Belgrado e Camberra, e gerando um debate acalorado sobre os mandatos nacionais de vacinação. A notícia de sua libertação foi saudada, com comemorações barulhentas de batidas de tambores e dança por um grupo de cerca de 50 apoiadores, muitos com a bandeira Sérvia, fora do tribunal de Melbourne. Ele também ordenou que o governo federal pague as cursos judiciais de Djokovic, que passou vários dias em um hotel de detenção de imigrantes, observando que seus advogados argumentaram que sua reputação pessoal e profissional e seus interesses econômicos podem ser diretamente afetados. Advogados do governo federal, no entanto, indicaram que a luta pode não ter acabado, dizendo ao tribunal que o ministro da Imigração estava se reservando ao direito de exercer o seu poder pessoal para revogar novamente o visto de Djokovic. Depois de confirmar que tal medida, se somada, iria barrar Djokovic, de 34 anos do país por três anos, Kelly alertou os advogados do governo que as apostas agora aumentaram, ao invés de diminuir. Djokovic, que estava presente na sala de seus advogados para audiência, não apareceu imediatamente em público ou fez uma declaração após a decisão. O aberto da Austrália começa já, agora, no dia 17 de janeiro. Então, este é o embrólio envolvendo o Djokovic, ele que não tem passaporte da vacina para entrar na Austrália. O governo da Austrália, ao mesmo tempo, exige este passaporte para o ingresso no país. Então, tornou-se um embrólio em relação à entrada ou não de Djokovic no país para participar do torneio. Quem comentou a respeito desta decisão foi o tenista Rafael Nadal. O Rafael Nadal, que é um dos monstros do tênis. Eu vou compartilhar aqui com vocês também a opinião dele a respeito desta situação. A justiça falou que o Djokovic tem o direito de disputar o aberto, disse Rafael Nadal. O tenista disse, nessa segunda, que a decisão que libertou o seu rival da detenção por um descumprimento das regras para conter o avanço da Covid no país foi o mais justo. O circo foi matado em torno de muitas histórias, mas, independente de concordar com o Djokovic, sem dúvida, a justiça falou. E ele tem o direito de participar do aberto da Austrália. E isso é a coisa mais justa a se fazer. Desejo-lhe toda a sorte, disse Nadal. Ele aí, que junto com o Djokovic, é um dos principais nomes, as principais figuras do tênis mundial. Este foi o seu Boletim 247. Desejo a vocês uma ótima semana. E siga acompanhando a programação da TV 247. Eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.